Deus te abençoe sempre Tchau, você Vocês merecem, tá? Olha só, Deus sabe o porquê de tudo É Deus que sabe E hoje Eu te admiro muito Você é um cara nossa, nossa, nossa Deus que Deus te abençoe Tanto profissional quanto atendente É você Tchau Ganhar, perder faz parte E a vida, irmão Obrigado, hein? Esse é meu lugar com vocês Agora é Chorar agora, mas a gente vai voltar mais forte Sem dúvida A gente é brasileiro, a gente sempre vai estar aqui com vocês Seu mesmo, hein? Vai dar tudo certo Obrigado por vir aqui